Trenches, World War One Horror Survival Game é um jogo de terror, ação e aventura lançado em janeiro de 2023. O título traz uma desafiadora jornada de sobrevivência ambientada no controverso período da Primeira Guerra Mundial, nele o jogador assume o papel de James, um soldado lutando para escapar das perigosas linhas inimigas em que se encontra encurralado. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá explorar e avançar pelas escuras e perigosas trincheiras, isso procurando pelas saídas através do uso instintivo de seus sentidos de percepção visual e audição. Entre outras importantes atividades estão encontrar valiosas pistas e informações sobre o território, evitar barulhos mais altos que possam atrair a atenção de inimigos, encontrar itens e objetos que o ajudem a desbloquear passagens obstruídas além de manter sua sanidade enquanto foge de sombrias entidades sobrenaturais. Trenches, World War One Horror Survival Game está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo, confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.